Boa noite! Deus abençoe, desculpe meu pequeno atraso, eu tava celebrando a Santa Missa Que isso, eu tava sabendo, eu invitei aqui o pessoal que o senhor tava na missa Tá aí paramentado ainda Oi, com alegria poder fazer essa live com você Num dia especial da Nossa Senhora de Fátima, né? Exatamente Mãe dos sacerdotes Olha aí E hoje oração dos sacerdotes Isso mesmo Essa parte eu não sabia Mas Deus vai cuidando dos detalhes, né? Ele vai fazendo tudo, né? Que a gente nem imagina O pessoal ainda tá aqui na igreja O pessoal deve, eu falei, olha, tem que sair correndo pra entrar numa live Porque eu amo também Santa Rita de Cássia Eu vou entrar com alguém que tenha hora amor Eu lembro que, acho que em 2020, né? O senhor participou comigo também de uma campanha de oração de Santa Rita E o senhor falou, né? Que na sua infância também, sua mãe, né? Tinha a devoção a Santa Rita Então ela já se faz presente há muitos anos, né, padre? Na minha casa, na minha casa, eu aprendi a amar Santa Rita Na minha casa, no quarto dos meus pais Tinha um quadro de Santa Rita Interessante que eu vivi agora o momento da perda de um paroquiano Antes dele falecer, ele me presenteou Tá lá em casa, eu tô fazendo aqui da igreja Com uma imagem de Santa Rita de Cássia Eu coloquei no meu quarto A Santa Rita, ela tem umas coisas muito interessantes pra comigo Sabe? Que bom E ela vai se fazendo presente Muito bom Eu até gravei um vídeo falando que quando a gente se abre A essa amizade com os santos Essa devoção que eu gosto de chamar de amizade também Eles vão se fazendo presente nos mínimos detalhes, né? Sim E é bom porque a gente vai aprendendo O que cada santo vai nos mostrando Como ele amou a presença de Jesus, né? Como ele deu o significado do amor a Jesus, né? Então, que bonito isso que você falou, senhora Gostei muito Padre, eu queria que você falasse rapidinho Antes do senhor entrar Eu tava reforçando aqui com as pessoas Da importância dessa fidelidade numa novena, né? Às vezes as pessoas se empolgam Fazem um, dois, três dias E esquecem, né? Como que o senhor poderia explicar Dessa importância, dessa fidelidade na nação? Ó, vou dizer a partir da leitura Que o apóstolo Paulo Porque às vezes fala assim Só os católicos fazem novena Ou promessa Ou voto Não Porque muitas vezes as pessoas perguntam Isso tá na Bíblia? Está O apóstolo Paulo Ele fez um voto Ou uma promessa a Deus Onde para adquirir Força na ação missionária Ele raspou a cabeça Nós vamos encontrar no livro dos atos apóstolos Pois é a leitura Da semana passada Na leitura dos atos apóstolos Eu falava Olha, às vezes As pessoas nos perguntam Mas por que vocês ficam fazendo Novena Promessa Voto Porque tá na Sagrada Escritura E o apóstolo Paulo No Senhor Depois Porque a tradição da igreja E a fidelidade a uma novena Ela é muito importante Porque cada dia Nos coloca Na intenção daquilo que nós Depositamos aos pés Da intercessão daquele santo a Jesus Então A fidelidade Ela é muito importante Nós não podemos começar E não terminar algo Se vamos começar Vamos terminar E fazer bem Então eu Eu coloco Como é importante começar E terminar bem Essa novena de Santa Rita Para até o dia 22 A gente conseguir Aquele que é o impossível Pela intercessão dela No impossível dela Os nossos impossíveis Amém Nós vamos seguir aqui então Do dia Hoje Dia 13 Como o Padre bem disse Do dia de Nossa Senhora de Fátima E eu amo Essa ligação Que eu sou muito devosa De Nossa Senhora de Fátima também Começo com ela E vamos até o dia 21 Na novena E no dia 22 Eu estarei aqui com vocês também Celebrando o dia de Santa Rita Falando sobre ela Falando sobre a experiência dela Mais detalhada na minha vida Então já anota aí Se você quiser participar desse dia Se você ainda não se inscreveu Comenta aqui na live Simplesmente Rita Que você vai receber o convite Para estar comigo No dia 22 de maio Então vamos lá Padre Eu tenho a oração aqui A gente faz uma oração inicial Daí eu tenho a leitura aqui Da intenção de hoje Que eu coloquei Sacerdotes e religiosos E depois a gente reza O texto de Santa Rita Que é rapidinho Mas eu não sei Como é que o senhor está aí Com o tempo Como você está aí na paróquia Estou com o tempo para você Estou com o tempo para você Eu marquei o tempo para você Ainda mais hoje Rezar pelos sacerdotes Depois as pessoas vão escrever Simplesmente Rita Na hora que a gente for rezar Pelos sacerdotes Que a gente Marcasse o nome dos padres Para quem a gente quer rezar E se eles têm Instagram Coloca aí O Instagram do padre Para ele saber Que você está rezando por ele Nesse dia de hoje O padre necessita muito de oração E por isso que eu estou muito feliz Em estar aqui Por receber a oração De todos vocês O senhor está em vantagem Dos outros Que o senhor vai ser lembrado Por todos aqui Mas é isso mesmo Gente Já pensa aí no sacerdote Que você quer dedicar Essa oração E a gente precisa mesmo Rezar por eles Padre existe O mal Vocês são Impersona Cristi Por exemplo A Eucaristia Nós só temos Porque vocês existem Então O mal De alguma forma Quer diretamente atingi-lo Você acha que o mal Quer ver filhos de Deus Comungando o próprio Cristo Então É muito forte É uma batalha Muito forte Então vamos De fato Pedir Com muito fervor Hoje Pelos Pelos párocos Os sacerdotes Aqueles que Já passaram pela vida Antes do senhor entrar Eu mencionei aqui O padre Dalmo Que foi um tempo Muito bom Que eu tive com o senhor E com ele Sacerdotes que já faleceram Como é o caso Do padre Dalmo Que possam também Interceder Pelos Que estão aqui Então vamos lá A gente vai começar Com uma oração inicial Que eu vou rezar Todos os dias aqui Para o pessoal Que está aqui A minha imagem Está travando Deixa eu só puxar Vamos ver se melhora Vamos lá então Oração inicial Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Ó gloriosa Santa Rita Humildemente Peço o vosso socorro E clamo E clamo para que O meu impossível Aconteça Peço também Pelas causas Que iremos rezar Diariamente Nestes nove dias Sinal da nossa Fidelidade a Deus E especial devoção Por vós A santa das causas Impossíveis Amém E agora A oração Pelos sacerdotes E religiosos Ó gloriosa Santa Rita Vós que amanhecestes Milagrosamente Dentro de um convento Para servir A vossa vocação Volte seu olhar Para todos os sacerdotes E para todos os homens E mulheres Que ingressaram Na vida religiosa Para que sustentados Pela fé Conduzam O seu povo Ao verdadeiro caminho Que leva a Deus E assim Perseverantes Na oração Possam testemunhar Impossíveis Intercede Por cada um Desses homens E mulheres Que nos aproximam Do céu E assim Possamos também Estar junto de ti E de tantos outros Santos e santas Que intercedem Por nós Tudo isso Vos pedimos Em nome de Jesus Cristo Amém Eu acho bonito O comentário Que eu vejo Que a gente fala Conduzam O povo Ao verdadeiro caminho É uma missão Muito importante Né padre Essa condução Nossa E como é importante Né Porque O sacerdote É a beleza Do coração De Jesus Né E pelas mãos Do sacerdote Que Jesus Vem à terra E pelas mãos Do sacerdote Que vem o poder Da gente ser redimido De todo o pecado Não é Então Para que a gente Possa pedir Pela santidade Dos sacerdotes Dos religiosos E dos vocacionados Também Não é Ao sacerdócio Isso é Muito importante Né E Uma comunidade Ela é viva Quando ela reza Pelo seu sacerdote Isso é Muito importante Amém Então Agora a gente Vai rezar O texto Santa Rita Eu vou conduzindo Padre Nas contas Eu vou falar Santa Rita Dos impossíveis E aí o senhor Responde Nada para vós É impossível E aí Logo depois A gente faz A oração final E o senhor Dá a benção E encerramos O primeiro dia Da novena Minha gloriosa Santa Rita Dos impossíveis Como não vos foi Impossível Tornar novo Santo hábito Que os haste Durante os 40 anos Como não vos foi Impossível A cura repentina De uma ferida Assim Ó gloriosa Santa Rita Não me seja Impossível Alcançar O que eu Humildemente Vos peço Neste momento Nós apresentamos Os nossos sacerdotes Todos aqueles Que vocês colocaram Aqui Você possa trazer Ao seu coração E agora Você também Apresenta A intenção O impossível Que te trouxe Aqui Talvez você Viu A divulgação Dessa novena Você ouviu Falar que Santa Rita É a santa Das causas Impossíveis E você Se sentiu Motivada A estar aqui Então esse é O momento De você rasgar O seu coração E trazer Essa intenção Ao coração De Deus Pela intercessão De Santa Rita Creio em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu E da terra E em Jesus Cristo Seu Nosso Senhor Que foi concebido Pelo poder Do Espírito Santo A seu Da Virgem Glória Glória a Deus Sobre o nosso Pilatos Foi Ficado Morto E separado Desceu a mansão Dos mortos Ressuscitou Terceiro dia Subiu aos céus Está sentado À direita De Deus Pai Todo-Poderoso Donde há de vir A julgar Os vivos E os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão Dos santos Na remissão Dos pecados Na ressurreição Da carne Na vida eterna Amém Pai nosso Que estás no céu Santificado Seja vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Ave Maria Cheia de graça E sempre Bendita Seis vós Bendito É o fruto Do vosso Vem Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita Sois vós Entre as mulheres Bendito É o fruto Do vosso Vem Entre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita Sois vós Entre as mulheres Bendito É o fruto Do vosso Vem Entre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho Ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Eu vi Eu vi Uma amiga Pedindo pela Recuperação Do Padre Eliton É um padre Que acho que Está com leucemia Se não me engano Que a gente possa Trazer também Tantos sacerdotes Padre Que estão Enfrentando doenças Eu sigo um sacerdote Lá da Austrália Que esses dias Retirou um tumor E eu achei Tão lindo Tão lindo Que ele postou A foto É um padre Mais jovem Muito divertido Ele postou A foto Estou Entrando Para a cirurgia Ofereço tudo isso Pelas novas vocações Sacerdotais E eu falei Até com o Filipe Que lindo Porque ele não era A hora dele pensar Nisso Ele podia só Pensar ali nele O egoísmo Mas ele ofereceu Eu até compartilhei Aqui E escrevi Para ele Falei Que lindo ver Então Que a gente possa Rezar também Por esses sacerdotes Vamos lá Padre Agora eu vou Fazer aqui E aí cada continha Eu falo Santa Rita dos Impossíveis O Senhor só responde Nada para vós É impossível Minha Gloriosa Santa Rita dos Impossíveis Como não vos foi impossível Salvartes o vosso marido Das penas do inferno Como não vos foi impossível Entrartes no convento Depois de viúvas Sem o consentimento Das freiras E amanhecestes Milagrosamente No meio delas Assim Ó gloriosa Santa Rita Não me seja impossível Alcançar O que eu humildemente Vos peço Santa Rita dos Impossíveis Nada para vós é impossível Santa Rita dos Impossíveis Nada para vós é impossível Santa Rita dos Impossíveis Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Agora e sempre Amém Minha Gloriosa Santa Rita dos Impossíveis Como não vos foi impossível Salvartes o vosso marido Das penas do inferno Como não vos foi impossível Entrartes no convento Depois de viúvas Sem o consentimento Das freiras E amanhecestes Milagrosamente No meio delas Assim Ó gloriosa Santa Rita Não me seja impossível Alcançar O que eu humildemente Vos peço Santa Rita dos Impossíveis Nada para vós é impossível Nada para vós é impossível Santa Rita dos Impossíveis Nada para vós é impossível Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo No princípio Como era no princípio Agora e sempre Amém Minha Gloriosa Santa Rita dos Impossíveis Como não vos foi impossível Salvartes o vosso marido Das penas do inferno Como não vos foi impossível Entrartes no convento Depois de viúvas Sem o consentimento Das freiras E amanhecestes Milagrosamente No meio delas Assim Ó gloriosa Santa Rita Não me seja impossível Alcançar O que eu humildemente Eu vos peço Santa Rita dos Impossíveis Nada para vós é impossível Santa Rita dos Impossíveis Nada para vós é impossível Nada para vós é impossível Nada para vós é impossível Santa Rita dos Impossíveis Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Santa Rita dos Impossíveis Nada para vós é impossível Santa Rita dos Impossíveis Nada para vós é impossível Santa Rita dos Impossíveis Nada para vós é impossível Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Amém. Amém. Agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. 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 nós vamos rezar a oração final da novena. Eu queria dizer pra você que talvez você que rezou comigo pela primeira vez o texto de Santa Rita, você escutou eu falar que rezou pelo marido, que entrou milagrosamente no convento, prodigiosamente participante da paixão. Tudo isso você vai entender melhor no dia 22 no evento Simplesmente Rita. É um evento que nós vamos celebrar o dia de Santa Rita. Então se você quiser participar, só digitar aqui simplesmente Rita que você vai receber as informações que eu vou te contar sobre a história de Santa Rita com mais detalhes. Deus Pai de bondade, vós nos dais o exemplo dos santos para que imitando-os na terra possamos chegar um dia às alegrias do céu. Que assim como Santa Rita, a padroeira dos impossíveis, possamos ser obedientes a vós dia após dia e tenhamos perseverança e fé para alcançarmos o nosso impossível se for da vossa vontade para o nosso bem e a nossa salvação. Amém. Muito importante isso, né padre? Nem tudo que a gente pede é o melhor pra nós, né? É, mas Deus sempre quer o melhor e olha, vou dizer que eu já passei um ano lá no dia 22 em Cássia, a gente via aquela multidão de pessoas agradecendo o impossível que foi alcançado em suas vidas por Santa Rita. A fé com os santos ela se torna menos árida às vezes as pessoas falam por que a gente faz uma novena? Para a vida não ser tão árida a gente aprender com aquele santo amar a Jesus, né? Tão bonito isso as pessoas escrevendo, né? Simplesmente Rita a gente vai ver o que vai acontecer nesse evento do dia 22 acho que vão ser verdadeiras graças que serão derramadas na vida das pessoas que estão aqui e avisem para outras pessoas todos os dias dessa novena. Isso mesmo. Então como o padre disse Deus sempre quer o melhor, né? Quando eu digo aqui que nem sempre é o que pedimos é porque Deus tem algo ainda melhor do que você está pedindo se não for exatamente igual é melhor porque Deus é pai e Deus quer o melhor eu tenho por referência eu que sou mãe eu quero dar o melhor para as minhas filhas e comparado o meu amor com elas ao amor que Deus tem por nós é imensurável, né? Então vocês fiquem seguros de que Deus está ouvindo Santa Rita está intercedendo o que é a intercessão? Ela leva esse pedido a Deus com maior vamos dizer, com mais facilidade ela está ali pertinho ela leva, leva ó, o padre Alexandre está pedindo ó, o Sérgio está pedindo vamos ver esse pedido aqui vamos ver esse pedido é mais ou menos isso que é a intercessão dos santos grandes homens e mulheres que viveram aqui como nós vivemos e que hoje estão juntinho de Deus padre, eu gostaria que o senhor nos desse eu quero te agradecer pela sua disponibilidade sei que o senhor é super corrido antes do senhor entrar eu disse aqui do carinho que eu tenho pelo senhor o senhor quer um pai espiritual um grande amigo mas muito obrigada mesmo por estar aqui mais uma vez comigo eu que fico muito feliz de ver pela sua fidelidade e amor a Jesus e por sua devoção a Santa Rita quantos testemunhos que você tem colhido nesse tempo todo que você tem divulgado essa devoção eu fico profundamente encantado com isso isso acalenta o meu coração a Céssia é uma filha muito querida por mim sabe então é alguém que procura sempre amar a Deus junto com sua família com seu esposo isso é é muito bonito vou dar a bênção para para todos viu olha alguém falando Ana Paula foi Céssia que me apresentou para ela pode dar a bênção por favor olha nós falamos hoje muitas vezes nada para vós é impossível ó Santa Rita pela vossa intercessão e por vosso amor profundo a Jesus olha para todos nós que estamos aqui realizando essa novena e ao mesmo tempo procurando em vossa vida amar cada vez mais a Jesus por vossa intercessão que desça sobre todos vós a bênção de Deus que é Pai Filho e Espírito Santo Amém muito obrigada Padre começamos com amém chave de ouro amém e com Deus eu vou só desativar os comentários para o pessoal fazer um print nosso para eles postarem a gente para divulgar também então peraí obrigada viu divulguem essa live isso aí vai com Deus lá cuidar das suas coisas tirar os paramentos e são muitos fiquem com Deus grande abraço obrigado vai com Deus tchau 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 tchau